Alô Luana Alô Luana DJ Keflin, o DJ das comitivas Alô Luana Alô Luana Escute o som aí O som é de primeira, eu tenho a noite inteira Pra gente curtir Alô Luana Chega que eu tô só Eu tô me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colando Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é boa estar do seu lado Alô Luana DJ Keflin, o DJ das comitivas Alô Luana Alô Luana, escute o som aí O som é de primeira, eu tenho a noite inteira Pra gente curtir Alô Luana Chega que eu tô só Eu tô me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Pra dançar comigo esse forró Alô Luana Eu tô me preparando, te convidando Eu tô me preparando, te convidando Eu tô me preparando, te convidando E aí